Licença para construir. O meio ambiente por inteiro mostra a partir de agora que documento é esse e em quais obras ele é exigido. Quais os passos para conseguir a licença ambiental? E entenda que uma construção irregular pode causar sérios impactos na natureza. Construções que causam impactos ambientais consideráveis precisam de licença ambiental e toda construção precisa de alvará. A gente fala sobre isso na nossa primeira reportagem. Dá uma olhada. A licença de obra é o documento concedido pela Prefeitura da cidade. Ele permite iniciar a construção, seja de uma residência ou de um comércio. O primeiro passo para construir é conhecer os regulamentos sobre o tipo de empreendimento a ser levantado. Essas normas geralmente são compostas pelo código de obra, código de edificações, que define os parâmetros técnicos de edilícios, da edificação propriamente dita. Por exemplo, dimensões de cômodos, como quartos, salas, banheiros, vãos de abertura, circulação, dimensões mínimas, máximas, dimensões ideais. E os parâmetros urbanísticos, que são as leis de uso e ocupação do solo. Essas leis de uso e ocupação do solo, às vezes, têm diferentes nomes em cada cidade, em cada região metropolitana ou cada cidade. E elas definem também o gabarito, que seria a altura máxima da edificação, que, consequentemente, um número máximo de pavimentos, que seria possível dentro daquela altura máxima, um volume de obra máximo, ou seja, o tamanho máximo da sua obra, o quanto você pode ocupar dentro do terreno, o quanto você tem que deixar de espaço livre dentro do seu terreno, e afastamentos mínimos obrigatórios. É necessário ter um projeto arquitetônico. O documento, depois de pronto, tem que ser aprovado pelos órgãos competentes. Exemplo, para construir um prédio comercial, é preciso que o projeto tenha um ok, não só da prefeitura, mas pelo corpo de bombeiros, e até da aeronáutica, se for um prédio. Já levantar uma casa é um processo mais simples. Você tem a possibilidade de aprovar um projeto que eles chamam de projeto visado. Não é um projeto aprovado, é um projeto visado. Qual é a diferença básica desse projeto visado para o projeto aprovado? No projeto visado, os técnicos do poder público só analisam os parâmetros urbanísticos. A questão da altura, dos afastamentos, a taxa de construção e a taxa de ocupação. Basicamente, isso. O passo seguinte é pedir a licença para receber o alvará de construção. É esse documento, emitido pela autoridade municipal, que autoriza a execução da obra. Pronto, com esse papel em mãos, o serviço está liberado. Mas atenção, o trabalho não para por aí. É preciso que a execução cumpra o que foi dito no projeto. A prefeitura vai fiscalizar até a entrega do empreendimento. O presidente da Associação do Mercado Imobiliário do Distrito Federal conhece bem esse processo de licenciamento de obra. Ele é dono de uma construtora em Brasília. Atualmente, a empresa dele aguarda a licença para 143 empreendimentos. Para ele, a burocracia ainda é grande. Nós levamos até dois anos para poder aprovar um projeto e tem casos de três anos. Nós fizemos um estudo na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ano passado, a nível de Brasil, desse custo da burocracia em um imóvel. Ele chegou a impactar no preço final do imóvel residencial, 12% no preço final. Aqui em Brasília, devido aos valores mais altos dos terrenos e devido aos prazos mais longos de aprovação de projeto e licenciamento, nós estimamos que chega a quase 18%. Então, é uma coisa muito onerosa para o comprador. E para falar sobre licença ambiental, eu converso agora com o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, Nelson Buganza Júnior. Bem-vindo ao nosso Meio Ambiente por inteiro, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui na TV Justiça e falar para todo o Brasil. Toda obra necessariamente causa algum tipo de impacto ambiental? Não, não. Até é importante colocar isso para você, que nós temos, a nossa lei, nós temos uma política nacional de meio ambiente, a Lei 6.938, de 86. Essa norma, o que ela diz? Ela tem lá estampado a questão do meio ambiente versus a livre iniciativa e a questão socioeconômica. Então, é muito importante colocar que se depender de desenvolver uma região, o que acontece? O licenciamento ambiental, ele pode ser até dispensado até pelo órgão público, mas há uma série de atividades que são obrigatórias para o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental e o consequente relatório de impacto ambiental. São duas situações diferentes que constam do licenciamento ambiental. A não ser que essa construção, ela cause um impacto ambiental. Vamos pensar numa construção, numa determinada região que brote uma nascente d'água. Nessas condições, aí como que eu sei? Depende da lei de zoneamento de cada município ou na lei orgânica do Distrito Federal, chamado PEDOT, por exemplo, aqui no Distrito Federal e na lei de zoneamento nos municípios dos mais de 5.500 municípios do nosso país. Mas isso também é detectado no próprio estudo de impacto ambiental, né? Exatamente, isso também é detectado. O chamado EIA-RIMA, não é isso? Exatamente, mas quem tem cada lei de zoneamento, a lei municipal, porque meio ambiente é um dever, é um dever, é um dever, eu digo isso como dever mesmo, é um dever do município, dos estados, do Distrito Federal e supletivamente da União. Como conciliar da melhor maneira o crescimento econômico, desenvolvimento econômico e social de um determinado lugar e de empresas com a preservação do meio ambiente? Isso é um desafio quase que diário. Como, por exemplo, um gasoduto, a mineração, as atividades elétricas, todas elas são atividades que obrigatoriamente devem ter o chamado EIA-RIMA, gasodutos, mineralodutos, grandes construções elétricas, como é a questão de Belo Monte mesmo, todas elas obrigatoriamente têm que ter uma licença prévia, através de um estudo de impacto ambiental, sai a licença prévia, posteriormente depois sai a licença de instalação e finalmente a licença de funcionamento através de pronto relatório de impacto ambiental com as chamadas compensações ambientais. Temos muitos problemas ligados a essa área também em função de atos que não estão dentro daquele padrão ético, que deveria nortear o nosso posicionamento em relação ao meio ambiente. Por exemplo, o desmatamento do sul do Pará, por exemplo. A questão aí das diversas formas de desmatamento que estão ocorrendo na Amazônia, sul do Pará, região do Maranhão, região do Piauí, sul do Piauí, sul do Maranhão, regiões extremamente ricas, mas que estão sendo desmatadas, assim, em proporção... Esses seriam os principais impactos ambientais decorrentes da construção civil ou com a finalidade da construção civil? Com a finalidade da construção civil, não só da construção civil, da pecuária, da agricultura e da própria indústria. Também, né? Do agronegócio, principalmente, né? O que falta na legislação do Brasil? Aí é que está... A legislação ambiental. Falta o que? Punir? Não, aí é que está. A nossa legislação é ótima em questão de meio ambiente, tá? Ela prevê até questões de convênio internacional. A lei, tanto a lei de crimes ambientais, a 9.605 barra 96, com a política nacional, como o próprio Conama, as resoluções do Conama, são legislações que estão... são legislações de primeiro mundo. A lei prevê alguma medida de redução dos impactos ambientais decorrentes da obra civil, da construção civil e dos próprios resíduos deixados por elas? Olha, a lei prevê... a lei... a nossa lei, ela é perfeita nesse sentido, tá? A lei, a lei 9.605, ela prevê desde uma interdição parcial, uma suspensão de atividade ou até totalmente a proibição de comercialização, tá? Se houver impactos ambientais que causem grave dano ao meio ambiente. O que é o grave dano ao meio ambiente? Olha, é a poluição, né? É você simplesmente armazenar ou mesmo poluir uma nascente de um rio, tá? Ou seja, a lei prevê determinadas... vamos chamar assim, determinados delitos estão previstos, determinadas situações previstas em norma, que trazem até a pena de reclusão de 1 a 5 anos. de reclusão, tá? Apenas, né? Ou seja, penas que são consideradas até altas pela sociedade. O que nós não possuímos é dotação para fiscalização, principalmente, tá? E simplesmente de que as próprias pessoas que estão vendo uma obra crescer e estão, por exemplo, deixando resíduos sólidos, por exemplo, né? Vamos pensar nessa situação. O que que acontece? Os trabalhadores que estão ali na obra, eles estão utilizando, deixando resíduos sólidos ali, né? Doutor, e quando se constata realmente esses impactos ambientais, como o senhor citou, aí sim seria um caso de embargo de uma obra? Exatamente, embargo de uma obra. Ou então, a suspensão, suspensão dessa obra, da construção, a suspensão para avaliação daquele impacto ambiental. E a derrubada de obras já prontas? Veja só, o poder público, ele possui a chamada auto-executoriedade. Ou seja, o poder público pode tomar essa iniciativa desde que seja um ato vinculado, ou seja, um ato legal vinculado a uma determinada norma. Tá ótimo, doutor Nelson, eu te peço um minutinho, um minutinho a você de casa também, que a gente vai para um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco tem mais bate-papo aqui sobre licenciamento para construção. Até já! Estamos de volta e você vai ver agora uma realidade do Distrito Federal. Casas construídas onde não deveriam, obras realizadas sem licença e que colocam em risco o meio ambiente e a própria vida de quem se aventura em construções irregulares. Visitamos Vicente Pires no Distrito Federal, uma região que ainda não foi regularizada. Antes eram chácaras com nascentes e córregos. Depois houve um loteamento e quem comprou um pedaço de terra não pensou duas vezes em construir. Hoje são mais de 70 mil habitantes e um crescimento desordenado. Casas e mais casas surgiram em áreas de risco e com a ocupação vieram os problemas. Coronel, como é que as pessoas têm que lidar quando se tem um fluxo tão grande desse de água numa cidade em que não tem drenagem? Os riscos aqui são muito grandes para alagamentos e inundações, especialmente nessa Rua 10 e na Rua 3. Diversos já foram os danos materiais ocorridos, muitas pessoas já tiveram que sair correndo de suas casas, há riscos de eletrocução por conta da infiltração de água nas residências, ou seja, as pessoas aqui devem tomar muito cuidado. Além do risco de vida, as construções irregulares causam um grave impacto ambiental, já que por muitas vezes as áreas em volta das casas são matas, têm nascentes próximas e são usadas como depósito irregular de lixo e restos de obras. Há de fato aqui assoreamento do córrego samambaia que passa aqui por trás, muita terra é jogada, com isso acaba aumentando o nível do córrego, ele faz com que se aproxime mais das residências, ou seja, a própria ocupação desordenada faz com que gerem danos ambientais, aumente o tamanho, o volume de água. A definição de impacto ambiental está na resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Segundo o Conama, é qualquer alteração no meio ambiente causada por atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Atualmente, no Distrito Federal, existem mais de 2.300 residências construídas em áreas de risco. A maior parte está nas cidades de Ceilândia, com 5 áreas e 448 residências, Estrutural, com 430 casas, Arniqueiras, em Águas Claras, com 3 áreas de risco e 368 casas, e Santa Maria, com 224 residências. Coronel, a gente está numa área em que temos uma casa ao lado de um córrego e ao redor mata. Quais os impactos ambientais causados por essas construções irregulares? Bom, basicamente três. O assoreamento do rio, com as construções, vários acarreamento aqui de muito lixo, de muito esgoto, de muito entulho de obra, então o rio perde um pouco do seu leito. Ele sobe, prejudica as pessoas também, mas coloca em risco a própria vida das pessoas, porque ao assorear, ao desmatar aqui, também coloca a possibilidade de haver desabamento de residências, que é também um prejuízo humano significativo, pode ter um prejuízo humano significativo. Então, ocupação desordenada, próximo a córregos, não é recomendável. A gente corre o risco também, além do desabamento, de erosões, de alagamentos também em regiões assim, né? É, porque o rio, o córrego perdeu o seu leito, a água vai procurar um outro espaço, esse espaço muito provavelmente passe por dentro das residências e as pessoas podem ser prejudicadas. Agora, com o desmatamento em volta, a terra fica mais frágil, né? Com o desmatamento, o solo perde a sua consistência, a água infiltra com mais facilidade, você vê que tem muita bananeira por perto, a bananeira facilita a penetração da água no solo, e isso faz com que o solo perca a sua consistência e provoque aí desabamento onde tiver construções. Deve haver fiscalização, as pessoas não se devem permitir que essas pessoas ocupem de maneira como tem sido ocupada. Isso acontece em Brasília, acontece no Brasil inteiro. Acabamos de assistir uma reportagem aí sobre as construções irregulares, né, doutor? É uma realidade presente no Brasil inteiro? Isso é uma realidade presente, infelizmente, também no Brasil inteiro, exatamente pela falta de fiscalização. Nós temos um problema gravíssimo, né, com a ocupação irregular de morros, né, principalmente de morros, né, em determinadas cidades brasileiras, litorâneas, né, e também não litorâneas, como é o caso de Petrópolis, né, que até isso há dois anos atrás, ou três, houve uma tragédia muito grande, em função do quê? Da falta de fiscalização do poder público, né, ou seja, uma ocupação sem nenhum alvará de construção, sem um estudo de impacto ambiental, porque quando você simplesmente desmata aquela área, você está produzindo o quê? O não reforço daquela área, o não reforço ambiental daquela área, né? E erosão, rachaduras, né? Mas, acerca de Brasília, do Distrito Federal, nós temos algo entre mil, mais, mais de mil condomínios horizontais irregulares. Por que não produzir esse estudo de impacto ambiental para tentar mitigar, minorar esses riscos? Pois é, mas com o estudo do impacto ambiental, veriam as consequências daquela construção e tentariam minimizar... Tentariam compensar isso aí, né, através de saneamento básico, através de... Porque, veja só, por que não há saneamento básico? Por que eu vou investir num lugar que eu possa, daqui a alguns meses, ter minha casa destruída, por exemplo? A legislação tem caminhado no sentido de se adequar a essa realidade, vamos dizer assim, e criar maneiras... Formas... Né, formas de... Não só de minimizar, mas de lidar com isso. Porque, como o senhor bem disse, são situações irreversíveis. Exatamente, são situações irreversíveis. Em áreas irregulares, nós temos lá condomínios com centenas de casas. Como desabitá-las? Exatamente. É quase que impossível. Impossível, sim. E, ao mesmo tempo, temos impactos ambientais gravíssimos. Gravíssimos, terríveis, né? Terríveis, e não só problemas ambientais, mas de riscos de vida mesmo, né, aos próprios moradores. A essa própria população que abriu esse local. Como alinhar a lei ou desenvolver a legislação nesse sentido de realidade mesmo? Lidamos com essa realidade. O que fazer, o que ser feito? Existem projetos de lei nesse sentido? Sim, existe a questão hoje, aqui no DF, como também em vários municípios aí do Brasil todo, existe aqui uma lei de ordenamento do solo, a chamada LUOS, né? Existe aqui também o chamado PP-CUB, né? Que é o plano, é o plano de patrimônio urbanístico de Brasília, né? E existe também o chamado PEDOT, né? Aqui, que é a lei de zoneamento do Distrito Federal. O que não existia. Como existem nos municípios brasileiros. Existe uma lei de zoneamento. Por exemplo, nível 3, eu não posso ter construções mais do que 2 andares. Nível 1, eu posso ter construções acima de 10 andares ou 12 andares. Então, cada local tem o seu zoneamento específico em função do que? De um recurso ambiental próprio. Uma fonte, um rio, um recurso hídrico, um recurso de mata, certo? Ciliar, por exemplo, né? Que eu não possa destruir. Tudo isso a lei prevê. Agora, o mais importante é que não estão deixando a lei produzir os seus efeitos. No caso do estudo de impacto ambiental. Ora, se é uma situação irreversível, se é uma situação que não tem para onde... É realidade. É realidade. É fato, é real. É fato, né? Ora, por que não se compensar, então, né? Que se faça o estudo de impacto ambiental daquele condomínio, tente-se produzir um saneamento básico, apropriado, um aterro sanitário que possa absorver o máximo possível, a totalidade, claro, é impossível de ser absorvida, mas que torne aquela condição mais humanizada. Mas não é isso que está ocorrendo. Seria essa a melhor solução, ao invés de ficarmos discutindo que vocês invadiram área irregular, situações irreversíveis, não dá para voltar atrás? É melhor resolver por esse lado? É melhor resolver por esse lado. Voltando à fiscalização, o cidadão pode fazer esse papel? Todos nós que somos detentores da utilização do meio ambiente, nós temos esse dever. De denunciar como ocorre, isso a imprensa denuncia todo dia, as invasões irregulares, a poluição ambiental, a poluição de recursos hídricos, a poluição da fauna e da flora brasileira, do patrimônio artístico. Todo dia você tem uma determinada situação, mas o que você não tem é realmente o quê? É uma fiscalização competente, chamada fiscalização competente, e uma educação também competente, para que as gerações futuras se conscientizem. Doutor, é um tema que não se esgota? Não, ele não se esgota. E ele é extremamente interessante, extremamente salutar esse debate, porque nós só vamos crescer com esse debate. E vamos poder colocar isso, pelo menos um pouco, na cabeça dessas gerações futuras que aí estão. Eu espero trazê-lo aqui numa próxima e breve oportunidade. Muitíssimo obrigada por toda a explanação aqui conosco. Obrigada você de casa também pela companhia, mais uma vez a gente encerra por aqui o nosso Meio Ambiente por Inteiro. E você pode rever este e outros programas acessando o nosso site tvjustiça.jus.br. Eu espero também a sua sugestão para os nossos próximos programas. Mande um e-mail para nós, meioambienteporinteiro, arroba stf.jus.br. Semana que vem eu te vejo de novo. Até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto